No desvio do Roberto Carlos, um gol do Grêmio Luciano, número 13, um presentaço, reveja do goleiro Sérgio do Palmeiras, numa infelicidade total. Fez uma tabela com o jubizinho, Edmundo, Edilson, Edmundo, pode fazer, pode fazer. GOOOOOOOL! Edmundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! A cobrança do escanteio lá pela direita, do pé canhoto dozinho, veja o Darlene golpeou para trás, vira o Palmeiras. O Edmundo, bom toque, César Sampaio, boa tabela com ozinho, cutucão para o Edmundo, GOOOOOOOL! 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 Com categoria, rolou no canto direito e fez o terceiro para a equipe do Parque Antártica. Goliga! Verde!